E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você... Duas maneiras de você bloquear a conexão de um programa. No caso, isso aqui é útil para... Caso algum programa que você não queira que esteja utilizando da tua internet, você pode bloquear. Ou também programas craqueados, né? Que tem algum tipo de ativação ali por fora que você não queira que ele acabe validando que o código de registro dele ou que o sistema de craqueamento é fake ali, no caso, né? Que ele não está realmente ativado. Isso acontece muito com o Photoshop, por exemplo. Então, você bloqueando a conexão, você evita, né? De ele estar verificando essa licença ali se é verdadeiro ou não. É um jeito de deixar craqueado, o programa craqueado por mais tempo. Tá? Evitando esse tipo de verificação online. Então, no caso aqui, eu vou testar... Eu vou fazer com o navegador, tá? Como é que você vê se ele está utilizando a internet ou não? Você vem aqui no gerenciador de tarefas e vem em desempenho, ó. Desempenho não, processos, desculpa. Aqui tem rede, ó. Então, por exemplo, se eu tratar aqui... Abrir um vídeo aqui, por exemplo, ele vai mostrar que está usando a rede aqui, ó. Se você filtrar, tá vendo? Então... Essa é uma maneira de saber se ele está utilizando. E vamos bloquear ele, né? Impedir que ele utilize da internet. Então, o primeiro método é utilizando o firewall. Você vem aqui, ó. Digita firewall. Segurança avançada aqui, ó. Aqui vão ter regras de entrada e saída. Então, acredito que seja para receber conexão e enviar informação online, né? Então, é entrada de informação, ele receber de algum ponto. Ou ele enviar do seu computador para algum ponto. Então, aqui eu crio regras nos dois. Então, vem aqui em nova regra, programa. E aqui você vai selecionar o caminho do programa. Cadê? Aqui o atalho não está. Então, vamos... Vamos por aqui, ó. Mozilla. Deixa eu ver se eu acho. Mais fácil aqui, se eu vir na área de trabalho e abrir o local aqui. Eu vou saber exatamente onde ele está. Vamos lá. Arquivos e programas. Está aqui, ó. Mozilla Firefox. Aí você seleciona ele aqui, o executável. Beleza. Volto aqui, né? Selecionei. Avança. No caso, eu bloqueio conexão. Tá? Vamos colocar aqui Firefox. Depois eu vou desativar, lógico. E aqui, regra de saída, a mesma coisa. Programa. Seleciona o caminho. Firefox. Bloquear a conexão. Beleza. Dessa maneira aqui, ele vai estar bloqueado a conexão. Vamos testar, né? Não sei se esse aqui já aberto, ele vai funcionar. Olha lá. Não foi. Tá vendo? Internet normal. No Chrome normal. Já ele foi bloqueado. Tá? E vamos... Deixa eu desfazer aqui, né? No caso, eu vou excluir essas regras. Vamos fazer agora, utilizando um programinha chamado One Click Firewall. Basicamente, é o mesmo funcionamento. Tá? Só que aqui, eu acho que é um pouco mais fácil do que você ter que criar essas regras. Você vai instalar ele, ele vai criar um menu aqui, ó. Ele vai entrar aqui no menu de contexto. Você clica aqui, ó. Botão direito em cima. Bloco Internet Access. Então, vamos testar aqui e ver se voltou, porque eu removi a regra lá. Beleza. Funcionando normal. Então, se eu vir aqui e bloquear... Tá? Vamos testar, ver se foi. Foi. Bloqueou também. Então, são duas maneiras. Uma com o programa, porque ele adiciona esse menu no contexto aqui. Fica mais fácil de você fazer. Por exemplo, se eu entrar aqui na pasta do Mozilla, ó. Tem vários executáveis aqui. Eu posso bloquear eles de forma fácil. Entendeu? Venho aqui um por um e vou bloqueando conexão para que ele não fique enviando informação ou recebendo informação da internet. Agora, se eu fosse pela regra, eu teria que vir, criar duas regras aqui, ó. E ficar adicionando executável por executável. Então, são as duas maneiras aí mais práticas de você bloquear a conexão de qualquer programa com o computador. E aqui, para restaurar também, botão direito em cima. Depois de instalar lá, restaurar. Beleza? Vamos mandar aqui um teste. Beleza, funcionando normal. Tá bom? Então, essas são as duas maneiras aí. Espero que tenha ajudado. Valeu. Falou.